Olá você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com o Ricardo Guia, ele que é membro da associação Amigos do Araras. Ricardo, recentemente você e um grupo tiveram em Brasília e tiveram um encontro aí com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre esse encontro e o que é que vocês vislumbram aí daqui pra frente. Perfeito. Antes de mais nada eu queria falar como nós chegamos lá, o processo que nos levou até a visita, a audiência com a ministra. Nós acabamos juntando forças com outros grupos, outras cidades contra a mineração. E nesse processo, a Caritas, que é da Igreja Católica, tinha conseguido uma audiência com a ministra pra levar essas cidades. Aí nos pediram pra que enviasse o material que nós temos pra que eles encaminhassem. Posteriormente, nos convidaram pra ir. E como o contato era comigo, eu fui pra ter essa audiência com a ministra. Foi muito positivo, foi colocado basicamente a questão do Vale do São Francisco, da Bacia do São Francisco como um todo. E, lógico, nessa questão, a parte do Alto São Francisco, que era a maioria representada pelas pessoas que estavam presentes, ficou-se o embate em relação à disponibilização de verba pra reconstrução de áreas degradadas, isso na Bacia Hidrográfica como um todo. E, numa fala muito feliz, que eu tive a oportunidade de dar um gancho, falou-se em verba, verba, verba. Eu falei, gente, nós não estamos aqui pedindo verba. Nós estamos aqui pedindo o apoio pra que não precisemos retornar amanhã pedindo dinheiro. E a ministra olhou com muita atenção a essa fala. O nosso momento presente, nós queremos realmente o apoio do Ministério. Agora, o que teve também muito bom como resultado desse encontro, e de frente aqui pra Igreja da Nossa Senhora do Livramento, foi o apoio declarado da Caritas, que é, a grosso modo, uma ONG da Igreja Católica para a parte de meio ambiente. Então, isso vem muito a nosso favor, vem a somar muito. Perante aí essa reunião, o que ficou estabelecido e quais são os próximos passos aí do movimento? Bom, em relação à audiência ministra, os passos vão ser adotados pelo Comitê de Bacios de São Francisco, através do Altino, que é da esfera federal, que cuida dessas questões. Mas, como resultado imediato, nós tivemos a presença aqui na cidade de um assessor do deputado federal Patruz, que veio ver no local a área a ser degradada. Então, nós fizemos um passeio com ele pra mostrar a beleza da Belinha, o Mirante da Belinha, a devastação da mina de cromo, que deixou ele bastante impactado com as vossorocas provocadas, a máquina abandonada. E, por último, fomos no Mirante da Onça, onde ele teve uma vista panorâmica, linda, e que eu falei pra ele, o que você achou dessa área? Pois é, é a área que a mineradora vai destruir. Ele ficou, assim, absurdado com o que pode acontecer na cidade, e, nisso, ele já está mobilizando outros ativistas, pessoas ligadas à causa ambiental, a virem ao nosso encontro pra fazer mais movimentos dentro da cidade, ações efetivas. Mas a gente ainda está combinando o que vai ser feito, uma caminhada, uma corrida, uma cavalgada, uma motossiata. Isso está em aberto ainda, mas o importante é que vão ser adicionadas mais pessoas ligadas ao movimento antimineradoras. Então, gente, é pra mostrar pra vocês que o movimento não está parado, a gente está continuando a insistir nos pontos mais importantes, e a gente convoca a população pra que venha cada vez mais perto pra gente.